Depois que pela observação passiva não reativa, ela se instalou e automaticamente ela vai questionando todo o sentido dos postulados aí da compartilhada estrutura social condicionada e você começa a perceber que não faz sentido dedicar tempo e energia para esses postulados, vai estabelecendo esse oco de ação. Porque antes você fazia tudo imitando, porque todo mundo dizia que tinha que fazer, que tinha que adquirir, que tinha que conquistar, que tinha que prosperar, que tinha que garantir o seu futuro lá na frente. E aí você começa a se desplugar de tudo isso e vai ficando um oco de ação e inevitavelmente surge a questão que nunca colocaram para você desde a mais tenridade, que é o que é o viver. Correr atrás desses postulados, desses condicionamentos aí, dessa condicionada estrutura social, que a gente já viu que não faz sentido, que é imaturo, que é efêmero, que de modo algum consegue brindar o ser humano com a verdadeira liberdade, com a criatividade genuína, com o estado de bem-estar natural. Será que é isso? Não pode ser isso. Então o que é? O que é o viver? O que fazer com o seu tempo e com essa energia que agora não está mais sendo desperdiçada em coisas efêmeras, em coisas que não produzem um retorno dessa mesma energia? O que fazer? Outra pergunta que vem é diante de você perceber a irrealidade disso, quando você já viu que essa realidade não tem nada de realidade, é toda estruturada em cima do falso, quando você vai se retirando dessa realidade, mas percebe que mesmo se retirando dessa realidade, você não encontra uma realidade aonde você se sente pertencente, então você começa a sentir algo como se você estivesse num limbo, você já não está na irreal realidade que é tida por realidade, mas também desconhece a real realidade. E tudo que você olha para essa sociedade, com essa estrutura irreal, não aponta em nada o conhecimento da real realidade. Então, inevitavelmente vem a questão, o que é o real? Quando você, além de perceber toda a irrealidade dessa compartilhada estrutura social condicionada, e perceber como irreal também todo o mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial, que você já não está mais gastando a energia com esse fluxo não solicitado, essa energia que você não gastar com esse fluxo, vamos colocar assim, com esse fluxo pessoal, e também não estar mais gastando a energia com o fluxo do imaginal sensorial coletivo condicionado, porque veja que o próprio imaginal, ele sofre a influência do imaginal coletivo. Então, quando você percebe o impulso emotivo-reativo do próprio imaginal, que quase sempre está sendo uma reação à interferência desse imaginal externo, quando você não está reagindo nem a um e nem a outro, há uma energia muito grande aí, e você não vê o que fazer com essa energia, porque você não encontra o real. Então, essa energia vai dando capacidade de você perceber cada vez mais o irreal. Dá para você ir desmontando cada vez mais níveis mais sutis da ilusão do que se tinha por realidade. E isso, naturalmente, vai ampliando mais esse oco, esse deserto do real. A gente vai percebendo isso, que você fica num grande deserto de realidade, do real. O que você tem é um falso prolongado por todos os lados. E me parece que é inevitável também, quando você teve toda essa constatação disso que nós acabamos de falar, E quando você olha que a grande maioria está totalmente hipnotizado pela influência desse imaginal coletivo condicionado, como todos estão seguindo o que o marketing político, religioso, o marketing parental, transgeracional, está pedindo, e mesmo aqueles que já estão num processo de começar a olhar para si mesmo, iniciando um processo de instalação de novos condicionamentos para arrancar os velhos condicionamentos, mas que não perceberam que estão instalando novos condicionamentos, e que, portanto, na instalação de novos condicionamentos elas nunca vão conseguir ter o real, elas vão permanecer num falso, modificado para uma aceitação social melhor. Então, inevitável você chegar num ponto de profunda solidão que não é a solidão física, porque você tem condição de estar com as pessoas e até tem as pessoas em volta de você, mas é uma solidão psicológica, porque essa percepção que você tem do irreal é vista como insanidade da sua parte por quem acredita que está vivendo dentro da real realidade. Que estão condicionados nessa falsa percepção da realidade, olham para você e não veem lucidez no seu modo de ser, porque o seu modo de ser não está sustentado na ambição de ilusão de segurança. Então, você fica, como é que eu vou falar do falso, se o outro tem o falso por real e ele vai combater com toda a estrutura dele, vai se aliar, inclusive, com outros que estão vivendo na mesma estrutura, para que essa percepção não venha causar qualquer abalo na continuidade dessa estrutura. Obrigado.